Tio Chico, boa noite, é o Lully aqui de Tuban, tudo bom? Oi Lully Tio Chico, qual que é a dificuldade que as empresas encontram para abrir concessionária no Brasil? É muito difícil, você sabe como que é esse processo? E se uma pessoa quiser abrir uma concessionária, é tipo uma franquia que ela tem que comprar ou algo do tipo? Você não sabe se a Royal Enfield vai abrir mais alguma concessionária ou algo do tipo assim? Boa noite, obrigado, tudo de bom Um beijo Lully Bom, eu vou falar o que eu sei Quando você deseja abrir uma concessionária, você vai mandar uma proposta, você vai entrar em contato com a marca Qualquer um que está aqui assistindo, que tenha grana e queira abrir uma concessionária de qualquer marca Vai ter que, só que dependendo da marca, eles não vão dar a concessão Eu vou explicar Você entra em contato com a marca, no escritório, é só entrar no site e aí liga E aí você vai ter, você vai falar até com o SAC, olha eu quero abrir uma concessionária E eu quero entrar no processo para abrir uma concessionária aqui na minha região Eles vão direcionar você para o setor comercial e tal E aí, a partir disso, o setor comercial vai pedir uma série de documentos para você Comprovando que você tem dinheiro para abrir uma concessionária Então você tem que ter bens, tem que ter dinheiro, tem que ter uma série de fatores e de comprovações Como quem vai comprar um veículo a prestação Ou comprar uma casa Acho que a comparação a mais é para quem vai comprar uma casa São muitos documentos e muitas comprovações que você tem dinheiro, em resumo Pronto, esse primeiro passo, você já passou? Se foi aprovado, beleza, você tem dinheiro para poder abrir um concessionário da marca qualquer Só que aí vem o passo dois Na sua região, será que aquela marca tem interesse de abrir uma concessionária? Às vezes não Eu tenho conhecidos que já quiseram abrir concessionária de uma marca em São Paulo E a marca disse, nós não temos interesse porque já está saturado Nós temos interesse no Nordeste Aí no Nordeste, eu tenho também conhecidos que quiseram abrir uma concessionária da marca E a marca simplesmente foi lá, os representantes da marca foram lá Olharam o ponto e disseram, não, esse ponto aqui está muito escondido Não está aprovado Está muito escondido É dentro de um local que a gente não achou interessante Soda-se E é isso Então a própria marca, ela cria barreiras e regras que podem aprovar ou não Então, não é tão simples assim As marcas, elas... É uma franquia, entendeu, Lully? Isso é uma franquia Quando você vende uma concessionária, você está vendendo uma franquia E por isso que esse país é uma desgraça Porque esse modelo de negócio é um modelo muito... Eu vou usar uma palavra que eu estou a fim de falar É brega, sabe? Cringe Que os jovens falam hoje Eu acho muito engraçado Quando a gente olha... Vamos lá Eu estou sempre propondo a vocês exercício mental Vamos fazer um exercício mental agora? Pensem na Índia Pronto? Não pensem muito não Aquele flash, aquele primeiro pensamento Índia O que que você... Responda a você mesmo O que que você pensou, Índia? Eu vou tentar responder pra você Você pensou um país pobre, gente maltrapilha Gente vestida como se fosse os anos 70 Moto na rua, bicicleta Trânsito caótico Gente com turbante, com bigode Monóculo Royal Winfield Bajad Loucura, gente pobre E Rio Ganjos com corpo boiando Não é isso? Vocês pensaram nessas bostas, né? E vocês devem muito bem pensar Dancinha Filme chato Bollywood Carro capotando E o cara dando soco Arrancando o cara dentro do carro E fumando um charuto ao mesmo tempo E equilibrando uma taça de vinho Mais ou menos isso, né? Vocês pensaram em tudo isso Tenho certeza Mas principalmente pensaram Cringe Cringe Ou seja, aquela coisa Meio antiquada Meio anos 70 Aquela coisa Putz Isso é muito brega Os caras usam camisas Aquelas camisas Que meu pai Meu pai usava aquelas camisas Sabe? Os anos 70 Que o negócio é meio aberto Assim Putz Que negócio cringe Agora deixa eu falar Uma novidade pra vocês Se eu fizer essa mesma pergunta Pro europeu Ele vai olhar a gente assim Pô O europeu Vai olhar a gente assim Nós somos os cringe Pra eles Entendeu? Nós somos uma Uma civilização Ridícula Porque a gente tem um modelo Só que a gente não se enxerga A gente se acha soda Porque a gente Você vai lá pro calçadão do Rio de Janeiro Você vê um monte de gente seminua Os corpos ardendo no calor Todo mundo bem Né? Ah, o Brasil é um país De pessoas que se cuidam É um país do futebol Ah, nenhum Esse aqui é um país De gente patética A gente é ridícula A gente é cringe pra caramba E aí vamos voltar Pro lado dos negócios Quando a gente vê Que uma montadora Fica fazendo esse tipo de filtro Pra você abrir Uma franquia deles Aí o europeu Olha pra gente O norte-americano Europeu Até o japonês Olha pra gente e fala Esses caras são muito cringe Esses caras são muito anos 70 Cara, esses caras estão 30, 40 anos 50 anos atrás da gente Que bando de ridículo Brasileira É muito ridículo Eu garanto a vocês, cara Eu já conversei com gente E eles pensam Claro que é impublicável O que a pessoa me falou As pessoas me falaram É impublicável Porque aí É uma coisa que hoje Se chama cancelamento Mas eu já conversei com gente E eles pensam assim mesmo Porque a gente não se olha A gente não olha pra gente mesmo E vê o quanto a gente é ridículo E aí eu vou continuar o pensamento Se a gente fosse um país Com um modelo de negócio Realmente avançado A gente não estaria preocupado Em abrir uma concessionária Com aquela bandeira E com toda a franquia Da marca X Não O cara ia dizer assim Ó, eu tenho uma loja E eu vendo motos De várias marcas Eu quero representar Sua marca E aí a concessionária A marca X Vai dizer Tá Me mostra aí Seu capital Sua estrutura E aí ele vai mostrar E ele Não, pô legal Você tem uma loja Já tem alguns anos Operando Tá certo Vamos lá Aqui o contrato Lá na Europa é assim Nos Estados Unidos é assim Aí a montadora vai dizer Mas você vai ter que passar Por treinamento Capacitação Você tem que ter Uma estrutura Pra poder atender As nossas demandas Tudo bem Eu tenho Tudo certo Não precisa de bandeira Não precisa de De franquia Nem É Poltrona Da marca Ou uma mesa de madeira Pra poder dizer Que é Old school Ou de faixas Na parede Não precisa de porra Nenhuma disso O cara simplesmente Vai vender mais uma marca Em todos os países Não cringe É assim Só a gente Que é um bando De 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 gente brega Um país brega E os ufonistas Vão ficar muito tiririca Comigo Sabe Os nacionalistas Vão ficar muito tiririca Porque eles são os mais Mais cringe ainda Então a partir do momento Que a gente sair daqui Sair dessa Dessa caixa Cringe da gente Nós somos cringe Pra caramba E a gente começar As montadoras Também começarem a pensar E a pressão É popular Como é que faz isso? É pressão mesmo Não comprando Comprando veículo usado Se você não se sentir bem Com aquele preço Com aquela concessionária Não compre É o brasileiro dando valor A sua opinião A sua opinião Como consumidor É assim que se muda E aí a montadora Concessionária não A montadora Ela pensa diferente Pô velho Vamos mudar esse modelo De negócio Vamos fazer como o europeu E o norte-americano Que não está funcionando Mais esse negócio De concessionária Vamos manter as concessionárias Claro Porque isso dá dinheiro Mas vamos abrir Pontos de venda Autorizados Pronto Aí a gente sai do cringe E vai pro semi-cringe É isso que falta no Brasil E eu acho muito engraçado O brasileiro achar Que o indiano é brega A gente é muito mais brega Porque o pior É o brega Que não se acha brega E ainda critica o outro Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto